Alô você do canal Maravilhas do Campo, você do Youtube, você que é meu inscrito, você que está chegando agora no meu canal peço a você que assista o vídeo até o final e se inscreva, ativa o sininho de notificações, dê o seu like e vamos juntos impulsionar esse canal que mostra a natureza, mostra a vida no campo, mostra a roça mostra os animais, caprinos, ovinos e tudo que há de melhor na criação de animais aqui no Citi Riacho, Fundo Municipio de São João do Tigre, Paraíba, está aqui ó, fui em Jataúba hoje na feira de Jataúba comprei cinco cabritos lá, quatro machos e uma cabrita fêmea, coloquei ali, vou engordar, vou dar um farelo dar uma massa de milho, um capim seco, palma, vou dar um grau neles aqui para ver se daqui a cinco, seis meses a gente vende bode aí com dez quilos, os cabritos bons, os cabritos crescedor, novinho, comprei num preço até bom eu vou ver se dá certo, vou comprando, de vez em quando vou comprando, engordando e vendendo no futuro a gente que movimenta na roça tem de praticar de tudo, aí coloquei na Toyota, chegou em Cacimbinha peguei o reboque do meu tio aí ó, peguei o reboque, coloquei os cabritos, cheguei aqui, são pontuamente doze, doze, doze e trinta e cinco, já tirei ração agora, vem dar meio dia, nem almocei ainda já fui tirar ração para os cabritos, coloquei ali, coloquei farelo, coloquei um capim bufo e vou ali agora mostrar eles, mostrar eles, vou virar aqui a câmera essa ovelha chegou doente hoje, provavelmente tenha comido alguma coisa que ofendeu a ela ou então, uma cobrinha deve ter pegado, aí estava travada, meu pai colocou uma correia curada aí no pescoço e eu comprei, comprei antitóxico e aplicamos agora, ela está preenha, eu acredito que eu vou deixar ela aqui, dar um comezinho diferenciado para ela, para não agravar o feto no caso o borrego que está na barriga, sim, mudando de assunto, vamos ao que interessa aos cabritos aí, os cabritos primeiro, os cabritos em um precinho até razoável quem vê esse vídeo, coloque lá nos comentários, chute lá como eu comprei esses cabritos, cada um que eu respondo nos comentários para vocês, vamos fazer tipo um enquete, vamos ver quem acerta, coloquei concentrado aqui, farelo com massa de milho e capim bufo, capim bufo eles são bons, coloquei palma aqui também, só essa cabrita aqui, entrou na palma, mas o capim bufo eu acho que eles gostaram, dois lambizinhos, acho bonita essa raça, essa cabrita angro ali, uma cabrita muito boa, vou ajeitar ela, não vou deixar ela para cá, amanhã de manhã eu vou vermifugar, dar um remédio de verme aí, e repetir com 10 dias, em todos eles, e assim que eu vender, tem uns bods no campo ali, vou vender os bods que tem, grande e investir em criação pequena, para aumentar né, vamos negociar ok, para ver o que é que dá, a gente que cria, a gente vende e se arremidei, faz alguma coisa, gasta o dinheiro em alguma outra coisa, a exemplo, eu fiz no poço aqui, deu errado, agora vou tentar tirar, negociando, tentar tirar os 3.300 reais que gastei no poço que deu seco, como já tem vídeo no canal, sobre o poço, eu vou deixar nos cards desse aqui, e um link, na descrição desse vídeo, o que aconteceu no poço, que já está tudo gravado aí, está tudo postado aí no canal Maravilhas do Campo, Pois é pessoal, mais uma vez, eu peço por bondade a todos vocês, que dê aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like, se gostar do vídeo, e o principal, interaja, faça comentários, me dê aquela força, vamos juntos, chegar aos mil inscritos, e as 4 mil horas de exibição públicas, para a gente monetizar esse canal, e ter mais um estímulo, para a gente gravar conteúdos riquíssimos na natureza, conteúdos, que todos nós gostamos, quem vive na roça, quem gosta de criar, quem gosta de animais, nos dê aquela força, vamos juntos, botar o canal Maravilhas do Campo para frente, e mostrar o que, que há de mais maravilhoso, nas nossas criações de caprinos, ouvinos, suínos, bovinos, tudo que há de mais melhor, vou mostrar nesse canal, Eu vou novamente no capril de Nino, uma cabra boé, pior, um casal de cabritos, pior também, de cruza com um bode, top de linha, e ele me convidou, e mais tarde eu vou lá na casa dele, vamos fazer um vídeo topado também, e mostrar, mais uma vez, o capril de Nino, que é o vídeo, que tem mais acesso, aqui nesse canal, é o vídeo de umas cabras, pior de Nino, estava prenha e pariu, aguardem, em breve, conteúdo belíssimo, no canal Maravilhas do Campo, para todos vocês, esse aqui, esse aqui é meio feinho, cabeludinho, mas eu vou dar uma raçãozinha boa a ele, quem sabe esse cabelo não cai, aplicar uma dectomago, para espantar o piolho, e esperar dar uma churrada, para eu soltar na manga, no momento eu vou ter que segurar eles aqui, dando um concentrado a eles, e uma ração no curral, botando pegado no capim bufo, agora eu vou concentrado, o farelo com massa de milho e sal, eles não entraram muito não, valeu, valeu para todos vocês, canal Maravilhas do Campo, mostrando a natureza,